Começa agora o programa Curitiba Quer Ser Mais, Gustavo Fruite Prefeitura. Quero reencontrar minha cidade em Rio, e viver a Curitiba sem igual. Que vivo verde, a saúde, a educação, exemplo de vida, cidade do meu coração. Curitiba Quer Ser Mais, Gustavo Fruite, é mais coragem, mais confiança, é mais experiente, é mais esperança, é nós. Oi gente, hoje vamos falar sobre educação aqui no programa. Pois é, esse tema interessa a todo mundo, afinal né, Via? Nossa cidade ainda enfrenta alguns problemas, como o baixo desempenho escolar e a falta de vagas e estrutura nas escolas. Olha só o que a imprensa tem falado sobre a nossa educação. Notícias. Deu no portal G1 Paraná que só no sítio cercado faltam 700 vagas para os alunos da creche do bairro. E que por isso, uma mãe tem que gastar 310 reais por mês com creche particular. E eu estou vendo aqui no site Bem Paraná que a bronca também é dos professores. Em março eles participaram de mais uma greve por melhores condições de trabalho. A reportagem diz que 77 escolas ficaram fechadas. Entrevista. Via, quem troca uma ideia com a gente sobre esse tema tão importante é a Eleonora Bonato Fruitt, que é economista formada pela Universidade Federal do Paraná e foi secretária municipal de educação aqui de Curitiba. Eleonora, falando da necessidade da melhora na educação oferecida na cidade, o que é que precisa mudar? Investir e garantir que até 2016 todas as crianças de Curitiba de 4 e 5 anos estejam matriculadas no CEMEIS ou na fase da pré-escola nas escolas, na expansão da educação integral e da necessidade de uma ação articulada com o Estado, com programas do governo estadual, do governo federal, focado em uma educação integral de crianças e jovens. Eleonora, e como uma boa preparação na educação infantil vai refletir na vida adulta da criança? Eu diria que essa criança que tem acesso à educação infantil, ela tem, de forma geral, um melhor desempenho no ensino fundamental. Então, uma série de aspectos que ali são preservados, por todo um atendimento, por uma alimentação adequada, ela acaba revertendo com este foco na educação, um resultado muito positivo para o desempenho das crianças. E na nossa central telefônica continuam chegando perguntas sobre o que precisa melhorar em Curitiba. Gustavo responde! A primeira pergunta é da Marlene, da Vila Aue. Gustavo, a creche do meu filho pequeno fecha muito cedo. Eu tenho que sair correndo de serviço? Tenho que investigar esse horário? Tem sim, Marlene. Isso é possível fazer, não só aumentar o horário, mas também diminuir o tempo de recesso de algumas creches em algumas regiões. Nós sabemos que as famílias não param, não conseguem parar, às vezes, 60 dias durante o ano. E a creche é um fator também de tranquilidade, para que a mãe possa trabalhar sabendo que seu filho está em excelentes condições. O Moreira da SIC também tem uma dúvida sobre educação. Gustavo, eu e minha mulher trabalhamos fora o dia todo. Você tem algum projeto para a gente deixar as crianças na escola sem se preocupar? Moreira, a prioridade 1 é aumentar os investimentos na educação. A gente vai garantir pelo menos 100 milhões de reais a mais por ano no orçamento da educação. Vamos chegar a 30% dos investimentos da educação e garantir o que se chama de educação integral. Vagas para todas as crianças de 4 a 5 anos e trabalhar muito forte, para que em algumas regiões a gente implante a escola integral e em outras regiões a gente possa estabelecer a educação integral, aumentando a permanência das crianças nas escolas e estabelecendo o contraturno, com uma forte ação em conjunto com a cultura, com a área de esportes, com a área de lazer. E se você também quiser perguntar alguma coisa para o Gustavo, é só ligar no 3233-5981. Anota aí. 3233-5981. E para saber como anda a campanha nas ruas, vamos agora à agenda do Gustavo. Agenda. Na segunda-feira, o candidato da coligação Curitiba Quer Mais participou de uma reunião na Força Sindical e depois deu uma entrevista na TV Bandeirantes. Já na terça-feira, o Gustavo se reuniu com estudantes de engenharia para discutir o problema da mobilidade. E nesta quarta-feira, o Gustavo debate o projeto do metrô de Curitiba e depois se encontra com artistas da cidade. Quando eu olho a disputa eleitoral em Curitiba, eu não tenho nenhuma dúvida. O candidato que tem mais condições de eliminar os entulhos que as cidades têm no caminho onde as pessoas buscam felicidade, o melhor é Gustavo Freitas. Pois é, quem quer mais está com o Gustavo. Sou Gustavo até o último filho de cabelo. Gustavo Freitas na cabeça, não se esqueça, é 12 Curitiba Quer Mais, eu sou Gustavo, eu sou 12. Bom, por hoje é isso aí. Tchau. Gustavo Freitas é mais coragem, é mais confiança, é mais experiente, é mais esperança, é 12. Gustavo Freitas é mais perfeito, é a Curitiba que eu levo no peito, é 12. E acabou de ouvir o programa, Curitiba Quer Ser Mais, Gustavo Freitas é mais perfeito. Comunicação Curitiba Quer Mais, PDT, PP, PV.